A vacina Sinovac se for prioridade e o look para estudantes no professor e município dele. O professor é o professor. Portanto, eu ainda tinha o ministro de Cira Macromus para a vacina de estudantes para a escola, para o esporte de Cira Belecometa. Se ele tem vacina de professores, Cira, escola, difícil de começar sem professores. A educação é a única comissão interministerial, o ministério de Cira faz parte do artigo. Doutora me explica a diferença entre vacina Sinovac e AstraZeneca. A AstraZeneca o Sinovac conserva 2 graus ou 8 graus. Portanto, o apropriado vai ser a mesma facilidade para a vacina Sinovac. A vacina Sinovac, 12, Rihungatucida, o Sigoverno, República Popular Sina, entrega a ONA para o Governo Timor-Leste e a Loro Lima, Fulanzuño, Tinangné. Amaru Ornai, Agustino Neno, RTTL.